Fá Fala aí pessoal, tudo legal Jimmy e Naraquil, eu dei ver para os mais chegados no canal E eu acho que já estou velho demais Fazer esse tipo de introdução Mas estamos trazendo mais um vídeo Então de Resident... Estamos né Eu e quem? Eu e a Ashley, obviamente Certo Ashley? Ela não fala nada aqui, fala o Leon, ok Mas então, vamos prosseguir com a nossa série De Resident Evil 4, onde pra cá Não vai ter cutscene, mas pra lá vai Então a gente vai ver ali depois Vamos primeiro na parte das armaduras E, na real Eu estava pensando seriamente em a gente comprar arma nova Estou sentindo falta de mudar de arma já A gente está com as armas muito padrões, mano E a gente tem munição de tudo Pra fazer tudo, sabe A gente podia usar um pouquinho esse rifle E jogar ele fora, já ia pegar a Mind Trower Ia ser legal O foda é que a gente já está com o inventário muito cheio Talvez vender a pistola E pegar a Head 9 também A gente brincar um pouquinho com várias armas Seria interessante Já que a gente não está dando upgrade mesmo Então tanto faz, sabe Mas então vamos lá Deixa eu pegar já a servinha Tenho que lembrar de pegar as cocitas Eu quero que cada episódio fique mais marcante, sabe Com algo a mais, assim Então talvez eu vou dar de arma cada episódio Ou... Ah, não sei Mas vamos bolando Então é isso aí Pessoal, lembrando Livestream na Mixer Não vou falar mais quase todos os dias Mas basicamente eu sempre aviso usando as redes sociais, ok E está tendo bastante livestream lá Com bastante frequência Então eu recomendo bastante que você me siga Principalmente no Twitter E depois Instagram, ok Os links estão todos na descrição E também aparecendo na tela, fechou? Então não se esqueça de me seguir por lá É bem útil, assim Bem importante Deixa eu ver aqui se eu tenho granada flash suficiente Que a gente tem e sobra Eu nunca fiz essa parte com a Ashley aqui dentro Será que dá muito B.O. a Ashley? Aqui dentro? Hum Talvez fosse um desafio interessante de se fazer, né Meio burro, eu diria Ok Vem cá Isso aí Não tem a menor necessidade da gente fazer isso, certo? Fechou? Será que ela veio? Eu chamei Eu chamei Meio Ainda vi a cutscene, velho A cutscene ferra muita gente nessa parte Ai, ela ficou lá fora correndo na nossa direção Que bonitinha Ok, olha Com licença, pessoal Obrigado Espaço é bom Vamos lá Vamos dar de shot ganzada Fechou? Fechou? Nossa, eu já vi que aí nos dois foi só em um Ah, não Maldito Pera aí O bom que a nossa vida tá bem alta já, né Eu diria que é uma bela Eita, não Isso não, cara Para de ser ogro Ok, morreu antes de me atacar Isso é muito bom O que a gente pode usar agora? Eu já usei um pouquinho daqui Aí ela pode usar isso Tá A gente tá sem inventário Meu Deus, mano Não tem espaço pra nada, velho Deixa eu recarregar isso aqui Vai aqui Play, play Cataplausos Mano, ainda não dá, velho Pera aí Eu posso combinar as duas ervas verdes Mas eu não quero Eu real quero chegar no fim do jogo Com 1.236.000 ervas, tá? Pronto A Ashley tá aqui Tudo bom, Ashley? É um bug diferente aí Legal Com licença, meus amores Nossa, cara Esse aqui é muito fácil com rifle, né? Que? Vai lá, carma instantâneo Gente, quando essa plaga for te atacar Só corre, tá? Se você tiver com a vida amarela Se ferrou Basicamente Porque você não vai correr mais rápido do que ela, tá? Essa plaga aqui dá pra gente tentar ir na faca Será que dá? Ai, 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 ai Nossa, eu vou muito perder a cabeça aqui agora, né? Eu tô muito brincando com a sorte Brincando com a vida, mano Dá pra ir na faca e é relativamente boa Mas ao mesmo tempo Eu não tô muito afim de brincar com isso Acho que enquanto ela ataca assim Dá pra dar uma facada Não sei Tem que pegar mais ou menos A distância perfeita Eu quero muito tentar acertar uma facada Au! Nas orelha Pera aí Eu só fiz isso Só pra liberar espaço na maleta Tá tudo Ponejado Meu Deus Legal, né? Não é sempre que ela... Legal Essa plaga aqui, se não me engano Ela tanca mais Oh, consegui! Nossa, eu dei uma facada nela Que da hora Mas agora vai morrer todo mundo Buenas noches Bom, tudo bem Peguei essa graninha aqui Que eu acho que é 6,5 mil cada A Ashley chegou, finalmente Ela deve ter ficado cansada ali fora, tadinha Bom, tudo bem, então Essa parte aqui não tem muita fala Meio chata Mas pelo menos... Mano, olha o nível de detalhamento Que tá isso aqui, velho Na moral Só dá uma olhada O tanto que o HD Project Deixe esse... Deixe esse daqui lindo, velho Parece real Um remake do Rei 4, sabe? Parece real isso Uma remasterização seria, né? Tudo bem Então vamos lá Agora, se não me engano A gente vai trabalhar só com a Punish Aqui tem munição Só que a gente não tem espaço Eu poderia ir lá no Miojão Vender 15 municõezinhas Que vai dar uma meleca de dinheiro Tipo, nada E... Mas não Como você pode ver Luiz Cera foi descartado Por Lord Seller A mostra voltou a quem pertence Eu esperava Quem quiser ler Só ir pausando o vídeo, tá? É isso aí Valeu Cara, eu sempre achei Esse quadro tão legal Nossa, mudaram muito Esse quadro, mano Mano Sem o HD Project Esse quadro aqui dá muito medo Com o HD Project Eu não sinto medo nenhum Esse aqui dá mais medo Não Legal Legal essa sala aqui no HD Project Oh, esse aqui parece muito Dark Souls Dark Souls 3 Tem uma cena que é exatamente aqui Que tem aquelas caveirinhas, mano Tem até um meme, inclusive Que o cara cai dessa Desse bagulho Uma freira bem de buenas Deve ter uns easter eggs Nesse... Nesse mod, né? Deve ser bem legal Então vamos lá Vamos fazer o easter egg mais difícil de todos Tinha gente reclamando Que eu tava fazendo muito Estratégia Speedrunner Mas no geral Eu falo muito sobre Estratégia Speedrunner Mas eu quase não tô fazendo nenhuma E as que eu tento fazer Com o que eu tenho Normalmente dá errado E fica bem divertido Então eu tô achando Que essa série aqui Tá indo num caminho Bem bom assim, sabe? No geral Eu espero bastante Mesmo que vocês estejam gostando Tô tentando dar uma olhada Nas coisas também Porque eu nunca joguei Esse HD Project aqui Prestando atenção nos detalhes, sabe? É meio que a primeira vez Então tô aproveitando Pra dar uma Uma observada maior Ok Vamos estragar a brincadeira do Salazar Antes da hora A gente nem precisa chamar a Ashley aqui Ela brota sozinha Acho que você já viveu demais Vamos ver se consegue sobreviver Desta vez Não Muito traquineiro, né, mano? Ele correndo Ai, ai Não acontece nem mostra Fechando a porta Porque Basicamente A gente já Tudo bem A gente meio que já estragou A brincadeira dele Mas vamos lá então Cálice do Rei e Cálice da Rainha Estamos quase chegando Em uma das piores Passos do jogo Pra qualquer Speed Runner E não Speed Runner Cara, essa parte é muito aleatória, mano Oh, meu Deus Que super armadilha do Eu vou tentar ir na shotting aqui Pra ver se a gente consegue matar os dois Com um tiro só Será que vai? Não Ah, que chato É legal quando mata os dois Com um tiro só Queria só testar A gente tá com muita bala No fim das contas O jogo vai dar um milhão de munições pra gente Então a gente nem precisa ficar muito Muito cabreiro com isso, não Mas é isso aí Pessoal, vocês estão com saudade da Sinistore? Eu acabei parando a Sinistore E nunca falei do motivo De eu ter parado a Sinistore, né? Mas eu devo dizer pra vocês Que Quem ainda quer ter uma camiseta da Sinistore Sente falta e tudo Porque eram bem legais, né? Tem chance de mês que vem Mês que vem Tudo voltar, ok? Então Já deixando no ar aí já pra vocês Outra coisa que eu queria dizer também Vocês vão pra BGS, clã? Porque Eu acho que é quase certeza absoluta De eu ir já pra BGS desse ano, tá? Opa, por que eu entrei aqui, mano? Isso aqui eu vou fazer depois Não tem necessidade de fazer agora É quase certeza absoluta Já que eu vá pra BGS deste ano Então Quem já quiser ir comprando já E tal pra me ver lá, mano Tá bem barato ainda Na medida do possível, é claro Mas ainda tá bem barato Comparado com quem vai, por exemplo Comprar em cima da hora Ainda tá no lote 2 O lote 2 ainda tá Até que Quer dizer, ainda tá no primeiro lote Em alguns dias Então eu recomendo bastante aí Isso aí Quem quiser Ir pra BGS Já que eu vou A gente tira foto lá Troca ideia e tal Vai ser bem legal Vou botar com uma granada explosiva ali Porque eu quis, né? Esse é um bom motivo, eu diria O que eu quero, assim Ok Valeu a pena? Eu não sei Eu gastei a granada explosiva Sem pensar muito Eu só gastei, só Mas pelo menos foi Eu podia muito estar com uma Intrower já, né, mano? Ia ser muito legal essa bala Bom, beleza Essa partezinha aqui É bem facinho De você passar sem Ué Ah, aqui é o rei Nossa, tô viajando Oi, rainha Show de bola, então Ah, essa parte aqui é bem fácil Quando a gente faz com estratégia Na real, né? Estratégia de speedrun É bem mais difícil essa parte aqui Do que passando com Estratégias normais Foi já Ovinhos Que eu não vou poder usar Porque minha vida já tá cheia Oh, merda Bom, duas munições de rifle Não vai fazer mal a ninguém Meu objetivo é ter muita vida Vou fazer uma série de Resident Evil 4 Zerando apenas com ervas Aí quando chegar um inimigo Tu, tu Tu assopra fumaça na cara dele Ele fica doidão da erva e E vou embora Cara, na moral, mano Olha só como é que cabia esse ovo aqui Cabia muito bem esse ovo aqui, mano Olha só Cabia em vários lugares aqui Mas não Não pode Oh, droga Não tem que combinar erva verde com verde A vida Chatão, mano Let's go, Ashley Vamos subir aqui pelo cantinho Que terão alguns itens interessantes Nessa parte Na verdade é só outro cálice Mas, ah, a gente quer algo legal, velho Cálice não Esse Lampião, né Cara, essa parte é tão legal Eu não vou estourar esse negócio ainda, tá? Eu vou estourar só depois O motivo disso é muito simples Eu vou pegar, Ashley O motivo disso é muito simples Vão ter dois mosquitão que fica preso nesse caule ali Tá ligado? E daí a gente pode derrubar eles É mais legal Se ver Droga Eu gostei da dublagem da Ashley Bastante Oi, pessoal Tem que voltar, né? Já fiquei ali no meio Tipo, putz Deu merda Na real Que a gente podia tankar eles aqui E não fazer o glitchzinho Vai ser mais legal Olha lá Ai, merda Não era pra isso Peraí, galerinha Opa, boa Gente, boa, eu gosto Ah, eu fiquei apertando pra chutar Mas enquanto tá no tiro da Ah, a Punisher deve reinar aqui, né? Deixa eu usar logo esse ovo aqui A Punisher deve reinar muito aqui Eu só não sei se o dano dela vai matar isso, bicho Aí, ó Aí, ó Os bichinhos que vão voando, ó Merda Ah, merda Calma, calma Não era pra ter recarregado Os bichinhos que vêm voando Morrem, tipo, muito Muito facinho com a Punisher Uma bala só E como atravessa, mano É, é muito easy Pô, não vai vir um azul? Eu não vi esse último Eu tô apertando muito rápido Pra eu não se acostumar com a speedrun, tá ligado? Olha lá, vai vir várias munições de shot De pistola Porque Enquanto o jogo não repor Todas as munições de pistola Do minha vida Não vai parar, né, mano? Acho que vou usar logo essa eva verde Com verde aqui Vou usar ela com a amarela Tá bom assim Bom, já acabou Foi bem fácil Exatamente porque Os bichos, quando eles tão voando Eles são muito fraquinhos Eles morrem com um tirinho de Punisher Então é Moleza, mano Vamos vir até aqui, ó Porque vai ter mais um ali Eu acho que na versão de Play 2 Não tem esse Filho da mãe, velho Minha joia Bom, beleza Bom, derrubar esse treco aqui Ia ser ótimo a gente pegar Ai, 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 ai Hum Eu acho que eu vou vender depois o rifle Eu vou dar ele de rifle Nossa, mas vai demorar pouco isso aqui, né? Não se a gente fazer assim, né? Ah, isaço Nossa, o Leon nem morre Depois do bagulhete cair em cima dele assim, né? Tá de boa Tranquilo, jogo Hum Vai vir um mazu Aê, um mazu pelo menos Eu não lembro se eu tenho outro Cara, eu sempre deixo uma aqui, velho Eu sempre deixo uma É sempre a situação do vídeo Onde eu vou falar Pessoal Eu acho que acabou Vou embora Aí vai chegar nos comentários Ai, me esqueceu uma lá Ali, ó Aí a pessoa coloca o tempo do vídeo Eu não faço nem ideia De que parte ele tá falando Bom, mas tudo bem Hum Já foi Foram poucas balas no fim Seis balinhas só Tá safe demais Usar alavancas sim Será que eu consigo dar só uma bala aqui Derrubar os dois? Deixa eu ver Ali já pega Ali já pega Aqui pega Ali pega Aqui pega Mas aqui pega ali Deixa eu ver Se eu for do lado de lá Eu consigo posição? Não, acho que aqui é a melhor posição Foi? Haha, moleque Punish é a melhor arma Ela faz você economizar balas, ok? E torra tudo pra acertar um inimigo E não dá dano nenhum É maravilha Bom, tudo bem Let's go então Cara, é foda, né? Resident Evil 4 é um jogo muito curto, mano A gente já tá, tipo, chegando próximo do fim Tá ligado? Vocês ainda queriam que eu postasse com mais frequência essa série? Eu fico, mano Vai acabar literalmente em uma semana se eu postar Tem um monte de coisas raras O que vai vender? A série ia acabar muito rápido e depois Terminei a série hoje Depois de amanhã já tá Oh, faz série de Resident Evil 4 aí, mano É foda, né, velho? Vamos aproveitar mais Jogar com calma De boa Aproveitar o momento Vocês são muito afoitos, meu Garrafa de perfume Eu acho que esse é o segredo, na real Que eu nunca enjoei de Rei 4 Porque eu jogo muito na calma, tá ligado? Eu jogo sempre tendo vontade de jogar E daí, tipo, sempre Esse meio tempo que eu aguardo Vai dando mais saudade do jogo E daí fica essa relação saudável, entendeu? Eu tenho uma relação saudável com Resident Evil 4 É como se fosse meu namoro a longo prazo Pera aí Meu namoro com Resident Evil 4 Cara, essa maleta tá me dando uma agonia tão grande Tipo, tá tão bagunçada Que vocês não fazem ideia Ah, vai ficar bagunçado Até eu jogar fora esse oxlaunch, tá? Ahm Ok Meu dia 1, então Eu tô louco pra pegar outra arma contigo Mas eu não sei qual A gente já tá quase chegando Cara, a gente já tá quase chegando o verdugo, velho A gente já vai poder pegar a Striker, mano Meu Deus Já tá quase acabando o jogo, velho Cheguei Vamos fazer uma pequena troca aqui Sua mãe Pera aí Ahm Vou pagar um bom preço 17 mil é bom preço, velho? Seu mão de vaca Seiscentos e sessenta mil a gente tá na mão, tá? Meu Deus do céu A gente tá muito rico, meu E agora a gente vai comprar Mind Trouble Não só vai precisar de dinheiro Mas também de coragem Pra comprar a Striker Ah, ia ser bem mais legal se ele falar asculhões, né, velho? Mas tudo bem Coragem Ô, molecão Vem pra mim Mind Trouble E eu não vou pegar a mira da Mind Trouble Sinceramente, é bem mais divertido usar ela sem, tá? Ah, com a serinha no braço, olha Bom, beleza É bem mais divertido usar ela sem E eu poderia pegar também a Red Nine Red Nine é divertida de jogar A Black Tail, sinceramente, é a mais sem graça de todas Não tem o menor motivo de comprar a Black Tail Só só pra ouvir o som dela Porque, no geral, a Red Nine é mais divertida A pistola dá crítico, que é muito mais legal E a Punish atravessa Todas elas têm alguma coisa divertida, no fim A Red Nine é só por causa do som dela E do jeito que o Leon segura E por ser do Do Luz e tal Bom, acho que a gente não precisa tunar nada, na real Tunar só capacidades aqui Pra gente ter mais bala depois E velocidade já recarga, foda-se Poder de fogo também, meio que foda-se Eu acho que, no fim, a explosão dá sempre o mesmo dano O que muda nesse poder de fogo É o dano quando acerta, eu acho Não sei, na real Eu nunca fui muito de entender essa arma Vou pegar aqui também, que vai ter um Gente, eu acho que eu já esqueci algumas coisas, tá? Até agora Ok Claro Ele ainda vai te xingando Tipo, seu retardado, para de me seguir Cachorro Queria muito acertar eles Será que eu consigo? Me consegui, velho Alguém traz dois Oscars pra mim, velho Ah Ok, ok Até agora o RNG está bem do meu lado, tá? O RNG está abraçadinho comigo Oh, está atravessando Espera aí, vamos ver se estoura neles Não Suplex Ai, como eu amo dar suplex e matar os caras, mano Que delícia de sensação A gente está com uma bomba bem aqui, só dos outros Só pra eu ver um negócio Matou eles Ha Quer ver? Mano, meu Deus, velho Eu não vou precisar gastar mais bala nesse jogo O jogo me quer vivo O jogo me quer bem Tá É, não vamos também, né? Vamos usar da sorte também, né? Ai, vai, 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 vai E foi Safe Bom, vamos lá Opa Errar faz parte, tá? Munição de pistola está aí pra isso É pra isso aí que serve mesmo Pra gastar Está suave A gente tem que descer Espera aí A gente acabou de chegar daqui A gente pode aproveitar e descer, né? Ah, mas depois eu vou Eu acho que vou matar todos os inimigos dessa parte Então tá suave Então a gente pega alguns itens E se diverte um pouquinho mais também Aproveita mais Então vamos subir já Vamos direto pro objetivo, meu Essa parte é triste Porque é parada silenciosa E eu estou sem assunto Porque eu já No fim eu já falei já das camisetas Eu já falei Da Da BGS Que eu vou estar lá Pra gente tirar umas fotos Trocar umas ideias, tá ligado? Principalmente se vocês forem Uniformizados Da camiseta Da roupa da Cine Store Vai ser bem legal Porque daí eu já saberia quem Quem está indo de longe já, né? Quem vai falar comigo e tal Graças aos esforços dos noviçadores Quem quiser ver Fica à vontade Eu lembro que na BGS Quando eu vi a Samara Eu já sabia que era a Samara Porque ela estava com uma blusa Do sinistro Aí eu já fui falar com ela Foi legal Na BGS do ano passado Pra quem não sabe o que é BGS É só jogar no Google, tá? É bem Bem conhecido Oh! Cutscene 4K 60 FPS Top mesmo Let's go again Eu já estou com medo dos arqueiros Geralmente os arqueiros acertam a gente aqui Ah, maldito Não, não era pra ter caído no chão, poxa Bom, então eu vou usar só essa revinha aqui Eu não queria dar facada nele Mas eu quero tentar dar o suplex nele assim, ó Morreu Foi fácil Nossa, munição de Maintrawer É, eu vou tomar ainda esse negócio Eu peguei a munição que tem ali Peguei Poder nos irnos Nossa, mano Eu estou muito vesgo, velho O que é que está acontecendo com a minha pessoa? Uh! Ah, ele está na frente Eu achei que ele estava atrás Bom, eu já estou usando vida já Porque eu real estou com receio de algum deles acabar me matando nessa brincadeira Ok Nossa, meu, eu tomei um bilal dos caras de arco, hein Meu Deus Essa parte aqui é bem easy, sabe por quê? Porque os caras vão jogar pra gente O cara de Namit vai matar todo mundo pra gente E a gente vai ficar dando risada deles Sempre você, né, mano Sempre você é o engraçadinho, né, velho Morre aí, rapidão Morre aí, rapidão, mano Obrigado Droppou nada ainda Que palhaço, velho Vamos lá, tiozão Não, taca mais uma 17 vezes aí Meu, o cara está aqui Desce Taca mais uma vez aí Só para matar aquele dali Tu errou, mano Mas tem muito burro Tá aqui, ó Nesse cantinho Taca mais pra cá, então Assim, ó Aqui Agora foi Eu acho que o cara está subindo, velho Mano, eu ainda não consegui... Meu Deus, eu vou tomar O que está acontecendo aqui, velho Cara, para onde é que está indo essa dinamite, velho Me conta Acho que agora foi Eu acho que agora foi Agora aquele ali morreu, eu acho Eu acho ainda Não tenho certeza de nada, não Essa é real Morreu, morreu Ah, o foda é que sumiu o dinheirinho que estava ali Obed O bom que esses arqueiros aqui morrem bem fácil, né É tipo uma 6 facadinha Granadinha explosiva Amiga Nossa companheira Ok, aqui não dá para entrar Quer dizer, sair Ah, essa parte aqui da frente Eu posso usar Mind Trolley, mano Ai, vai ser muito legal isso aqui, meu Pessoal Venham correndo Venham, venham Que delícia, velho Morreu todo mundo Agora se liga só como é que faz, ó Ó, ó, se liga, hein Vem Ó, ó Vamos ver se vai dar certo isso Que? Ai, meu Deus Nossa, eu tomei muito no zóio agora Eu tomei muito no... Ah, não teste coisas Em momentos complexos como este Pera aí, pessoal Tá vindo um tiro de... Ah, não sei o que eu ia falar Tá vindo um tiro de Rock's Launcher por aí Ok, vamos lá Vamos usar a nossa... Meio, matou todo mundo lá Mas não matou ninguém daqui Matou ninguém de lá, na verdade Tá todo mundo vivo nessa merda Cara, minha arma vai ir com defeito, velho Alguém, por favor Me devolve Dez Tornos aí Ih, esse cara aqui ele vai... Ih, o cara morreu mesmo Quem vai muito ser igual... Mano, tá todo mundo morrendo insta, velho Tá ficando só as cabecinhas Só em pé Só pelo equilíbrio ali da fé Ih, errei Ok Eles ficaram com pouca vida, eu acho Depois daquelas explosões da Mind Trolley, tá A Mind Trolley não saiu tão bem Mas ao mesmo tempo não saiu tão mal Por que que eu já recarreguei? Pro jogo entender que eu tô sem munição disso E já começar a vir mais, entendeu? Porque ainda vai demorar... Aquela parte da frente ali tem chance de vir Munição de Mind Trolley Vamos lá, tiozão Vamos na base do suplex Que eu sei que o senhor demora pra morrer, tá? O senhor costuma demorar bastante pra morrer Então vamos na base do suplex Achei relativamente fácil, tá? Caraca, 35 minutos já de vídeo Mas então, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui então Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, tá? No próximo vídeo a gente tá de volta Espero muito mesmo que, tipo Estejam gostando dessa série aqui Do jeito que eu tô levando ela, tá? No ritmo que eu tô levando E desculpa qualquer coisa também Não se esqueçam de me seguir na Mix E nas redes sociais principalmente Pra vocês não perderem Se vocês me seguem na rede social Seja lá pra onde eu for Ou onde eu esteja fazendo conteúdo Vocês vão me acompanhar, tá? Então isso aí que é mais importante, beleza? Principalmente por isso Eu ainda ando postando bastante coisa legal também Principalmente que eu peguei um celularzinho um pouquinho melhor E daí eu ando fazendo bastante coisa Principalmente nas redes sociais do Instagram e tal Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui